Sabão Craclã Sabão Craclã Não deixa os cabelos no saco da nó Sabão Craclã Sabão Craclã Não deixa os cabelos no saco Eita, diacho E vou lá, custo Atenção, cruzebeck É o top de 4, já vai Já, 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 já vai Eu queria um apartamento no Guarujá Mas o melhor que eu consegui Foi um barraco e Itacoa Você não sabe como parte o coração Tem seu filhinho chorando Querendo ter um avião Você não sabe como é frustrante Tem sua filhinha chorando Por um colapolo E a mão sábado Fico chateado Vem meu cachorro Vapando por um carro importado Mone Que é cu de nois no rap De nois revasso Nois não tava aqui pleando Mas nois precisa de orco Mone Que é cu de nois no rap De nois revasso Nois não tava aqui orcando Osso, osso, osso é pleado Osso, osso, osso Onde você me salve Vem meu cachorro Onde você me acolbe DJ Márcio Pai Você confia A gente não Depois de uma semana ela voltou pra casa Toda arregaçada não podia nem sentar Quando vi aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar DJ Márcio Pai Você confia A gente não Roda Roda vira solta Roda vem E passar a mão na bunda ainda não comi ninguém Roda Roda vira solta Roda vem Neste raio de suruba Já me passaram a mão na bunda E ainda não comi A Manoel olha que eu estou Tu não imaginas como eu estou sofrendo Uma tenta minha um negão Uma tenta minha um negão arrangou E a outra que sobrou está doendo Ô Maria Vê se larga de frescura Eu te levo no hospital pela manhã Tu ficaste tão bonita A Manoel olha que eu estou sofrendo Mas vale um na mão do que dois no supia Roda Roda vira solta Roda vem E passar a mão na bunda ainda não comi ninguém Roda Roda vem A gente faz Vamos lá